E atenção, hein? Que fato mais chocante. São 6h23 da manhã, uma mulher identificada como Lidiane dos Santos morreu após ter sido espancada pelo próprio companheiro na zona rural da cidade de Monsenhor Gil. Os detalhes, ao vivo agora, com o Marco Genilson, que é correspondente da região, e tem todos os detalhes, ele volta aqui com as informações a respeito desse caso, um caso que chama atenção, né, Marcos? É muita brutalidade. É com você. Bom dia, Três Oliveira, bom dia a todos que nos acompanham no Piauí, no A3. Realmente lamentável mais um caso aí que chocou a região aqui do Médio Parnaíba, não só Monsenhor Gil, mas toda a região. Lidiane dos Santos Silva, de 40 anos, ela morreu na manhã desta segunda-feira na unidade de pronto-atendimento do bairro Promorá, na zona sul de Teresina. De acordo com informações do boletim de ocorrência feito pela família, Lidiane estava em um balneário conhecido como Série Ema, que fica bem próximo a Monsenhor Gil, mas já localidade da zona rural de Lagoa do Piauí, quando teria sido espancada pelo então companheiro, que agrediu covardemente, batendo a cabeça dela contra as pedras ali do riacho. Ele é identificado como José Carlos Costa Abreu, de 37 anos, conhecido como Zezé, ali da Baixa Grande, que é a zona rural de Monsenhor Gil. Uma testemunha que não quis ser identificada também relatou que a sua esposa foi agredida também pelo Zezé Carlos ali no riacho. Vamos ouvir a sonora. A gente foi com a família brincar lá, né? Se divertir, claro. E lá a gente se deparou com uma coisa muito feia, cara. Lá tinha um cara lá, um psicopata, aquele cara é um psicopata. Ele agredindo a esposa dele e nós tentando salvar ela. E ele, louco, louco, pegou a minha esposa e tentou matar a minha mulher afogada. Primeiramente, eu agradeço a Deus e segundo eu, que se eu não estivesse perto dela lá na hora, ele tinha matado a minha mulher afogada. Achei força da onde não tinha e consegui tomar a minha mulher dele. Então, a gente precisa de justiça pra esse cara. Esse cara é um demônio, entendeu? E quem tiver aí no grupo, pode postar na rede social. Ele é um psicopata. E outra, a gente veio aqui na delegacia registrar o BO. A gente chega na delegacia aqui, Mosseu Gil, não se tinha um policial. Chamei, falei o que tinha. Eu falei, cara, vamos mais eu, pelo amor de Deus, que lá o cara tá matando a gente lá. Não é bicho bruto, não. Nem bicho bruto ninguém se faz daquele jeito. Ele tava matando a gente, um bora, pelo amor de Deus. E o cara nada fez. Nada fez. E a gente pegou e voltou de novo pra ajudar. Só que, infelizmente, quando nós chegamos lá, ela já tava toda detonada, a mulher toda rasgada, roxa. E nós não pôde fazer nada. Então, aqui, nós somos uma das vítimas aqui desse cara bem aí. E dessa podre, dessa segurança de Mosseu Gil, que não sirve pra nada aqui, entendeu? Tô muito indignado com isso aí. Eu como cidadão. Lidiane dos Santos Silva chegou a ser socorrida para o hospital Elvídeo Nunes, na cidade de Mosseu Gil, onde de lá, três, foi transferida para o hospital de urgência de Teresina, o HUT, e liberada posteriormente para o bairro Promorá, onde, segundo a família, ela sofreu algumas dores ainda, sentindo algumas dores, foi encaminhada para a unidade do pronto-atendimento do Promorá, onde, lamentavelmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Aí, a polícia militar divulgou um telefone para contato, para localizar e prender o companheiro que é suspeito desse crime. Lidiane e o suspeito José Carlos deixaram um filho de 13 anos. Agora, a polícia civil está investigando o caso. Volto com você, Três. Ô, Marcos Genilson, obrigada por tantos detalhes. Realmente, ele representa um risco à sociedade. Segue apurando daí, diante de qualquer informação. Você volta aqui com a gente dentro do Piauí Noir. A nossa produção já conversou com as autoridades no local. As providências estão sendo tomadas diante desse caso. Olha a proporção desse caso. E só reforçando a você que acompanha aqui a nossa programação. Quem tiver informações sobre o paradeiro desse indivíduo, José Carlos, o Zé da Baixa Grande, pode entrar em contato através do telefone da Polícia Militar de Monsenhor Gil. É 86988 154025. Tem imagem na tela pra você. O nosso telão é grande. Você pode memorizar aí. Faz uma foto. Viu ele? Entra em contato com a polícia. Esse homem é um risco à sociedade. Você viu o relato. A polícia está investigando. Então faça a sua parte. Tudo é anônimo, tá? Pode denunciar.